Respeita Mulher que beija Se toca uns modão É tapa na mesa E a gente grita Ô Roseta Pelas muchachas Pelas cervejas Os corpo que sa As mulher que beija Se toca uns modão É tapa na mesa E a gente grita Ô Roseta Respeita A minha porta E a minha vivela Tem mais história Que muita novela Respeita Aqui nós dança Colado nas moça Para a noite E bebem com força Se uma não quer Nós parte pra outra Agora vamos brindar Pelas muchachas Pelas cervejas Os corpo que sa As mulher que beija Se toca uns modão É tapa na mesa E a gente grita Ô Roseta Pelas muchachas Pelas cervejas Os corpo que sa As mulher que beija Se toca uns modão É tapa na mesa E a gente grita Ô Roseta Pelas muchachas Pelas cervejas Os corpo que sa As mulher que beija Se toca uns modão É tapa na mesa E a gente grita Ô Roseta Pelas muchachas Pela cerveja Os corpo que saia As mulher que beija Se toca os motão É tapa na mesa E a gente grita Ô Roseta